...especialmente em relação ao que estão dizendo as autoridades de acolheiros, o governo do Japão. Léo, bem-vindo. Boa tarde, ótimo beijo. É que inveja de ver o resto da notícia. ...dizendo o contrato de regência dos jornais, que é o governo do Japão. ...outro estado, estou bem registrado, outras de negócios. Até agora, para a gestão, são 36 mil casas. ...dizendo o contrato de regência dos jornais, que é o governo do Japão. ...e o que foram suas próprias intenções? Você sempre está lá com uma boa palavra para mim. Foi isso... ...a hora de ir? Ou foi isso... ... ... ... ... É time zero O lugar onde o turno começa O lugar onde o cabelo está? O lugar deve ser O que é o cabelo? O cabelo é o cabelo O que? O que? Não há mais nada que o cabelo Você é tão idiota Você já disse que eu poderia ter Não sei se assim Você é tão bonita Você está louco Você está louco Ficou Eu, eu, eu... Vamos lá. 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 Vamos lá.